Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode teeté Eu sei que ela pode te deter Polícia, para quem precisa Polícia! Quem precisa? Polícia, para quem precisa? Polícia! Para quem precisa? Dizem que ela existe pra ajudar Se quiser gritar, se quiser descer, eu tenho que ir a parte, se quiser, polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa, polícia. Você apareceu do nada, e você mexeu demais comigo. Amigo, não quero ser só mais um amigo, e você nunca me viu sozinho, e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. As vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim. Por que você não vem, pra mim? Eu já fiquei tão mal, que sozinho, eu já tentei, eu quis me chamar. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais. Pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. Já fiquei tão mal, que sozinho, eu já tentei, eu quis me chamar. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais. É cedo ou tarde demais. Pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais. 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 Caso 11ません chorou. Meninas, senhor, princes. I news myль staffare. E gld. T condensão. Então, let's go, κιth! Pondensão. I news my lyc. I news my way of Northern! I news my way of Northern! I news my way of Northern! 뛰em allt. Obrigado. Obrigado. Obrigado.